Brasil, Estados Unidos e mais 16 países publicaram um comunicado conjunto pedindo a libertação dos 129 reféns israelenses. Há mais de 200 dias, eles estão sob poder dos terroristas do Hamas na faixa de Gaza. A declaração foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Salientamos que o acordo sobre a mesa para a libertação dos reféns permitiria um cessar fogo imediato e prolongado em Gaza, o que facilitaria o envio de assistência humanitária adicional necessária a toda a faixa de Gaza. É o que diz o comunicado assinado por 18 países, entre eles Alemanha, Argentina, França e Reino Unido, além de Brasil e Estados Unidos. Em Tel Aviv, familiares e amigos fizeram uma nova manifestação para pedir o retorno dos sequestrados. O exército israelense informou ao governo que terminou os preparativos e espera apenas a autorização do gabinete de guerra para entrar em Rafah, que fica na fronteira do território palestino com o Egito. Quando isso acontecer, as forças israelenses vão começar a retirar os moradores da cidade, um processo que pode levar semanas para ser concluído. Em Bruxelas, o Parlamento Europeu votou a favor da condenação do Irã pelo ataque contra Israel no começo deste mês. A decisão inclui um apelo para que a Guarda Revolucionária do Irã entre na lista de organizações terroristas da União Europeia, além de aplicar novas sanções econômicas ao país e responsabilizar o Irã pela escalada de tensão no Oriente Médio. Para saber mais sobre esse momento da guerra, a gente segue agora ao vivo para Israel, mais precisamente ao norte, na comunidade de Yad, onde está João Miragai, que é mestre em História pela Universidade Tel Aviv. João, boa noite para você, aí são seis horas à frente. Obrigada por estar com a gente aqui no Conexão Record News. E a minha primeira pergunta para você é sobre os reféns. Como é que está a pressão interna aí em Israel em relação ao governo para que realmente essas pessoas sejam trazidas à faixa de gás? Boa noite, obrigado pelo convite. A pressão sobre o governo para que se chegue a um acordo com o Hamas pela libertação dos reféns, ela segue bastante intensa, especialmente por parte dos familiares dos reféns. Essa pressão, ela diminuiu de maneira bastante razoável durante as tensões no início da semana com o Irã, tanto o ataque do Irã a Israel quanto a resposta israelense, ainda que Israel não tenha de fato admitido esse contra-ataque ou essa resposta ao ataque iraniano, se sabe que foi um contra-ataque israelense. E esse momento, a gente pode dizer de alguma maneira que a pressão, ela arrefeceu, ela diminuiu de maneira substancial. Mas com a normalização da situação, a pressão sobre o governo para que se chegue a um cessar-fogo e liberta os reféns, ela volta a se intensificar. E a gente vê isso nas ruas e a gente agora vive o final da festividade de Pesach, que é uma festividade que dura quase 10 dias, e a gente certamente vai voltar a ver as manifestações com um grande número de pessoas, que apenas termine a festividade. Essa resposta de Israel ao Irã durante esse período de festividade surpreendeu as pessoas em Israel? Na verdade, ela aconteceu dois dias antes do início da festividade. De alguma maneira, surpreendeu porque o governo, o próprio governo, tinha deixado vazar, talvez de maneira enganosa, a imprensa, a mídia local, que a resposta aconteceria somente após a festividade de Pesach. E, de repente, de uma maneira um pouco surpreendente, a gente acorda com a informação de que foi feito um ataque ao Irã. Enfim, um ataque de maneira... Um ataque leve, um ataque não muito intenso, que não causou danos consistentes às estruturas militares, mas que causou alguns danos, a gente sabe disso por imagens de satélites, principalmente a bateria antiaérea iraniana, um radar S-300 de fabricação russa. Mas surpreendeu um pouco pelo momento no qual ele aconteceu. Talvez a intensidade dele tenha sido baixa justamente porque o governo israelense, de alguma maneira, esperava que esse ataque, da maneira como foi feito, não repercutisse num contra-ataque iraniano durante essa festividade. Professor, tem um outro ponto, João, que eu queria abordar com você, justamente sobre essa questão do Irã, porque foi a primeira vez que o Irã fez um ataque direto. Como é que está a sensação aí em Israel dos moradores? Por quê? Claro, Israel já respondeu, Irã, pelo jeito, disse que não vai ter uma outra resposta agora, Israel também... parece que a coisa está um pouco parada. Mas qual que é a sua avaliação aí? Você acredita que houve um aumento na escalada de tensão entre os dois países? Qualquer coisa que der errado agora, um país certamente vai responder diretamente ao outro? Olha, a gente entrou numa situação que é inédita entre a relação, inclusive, de tensão entre os dois países. Porque ainda que a gente saiba que a relação entre Israel e Irã é uma relação de uma guerra fria, digamos assim, mais fria para o Irã do que para o Israel em geral, uma vez que o Irã sustenta e financia as milícias terroristas que realizam ações contra o Israel, os países nunca tinham se enfrentado de maneira direta. E essa situação, ela altera esse panorama, a meu ver, daqui para frente. Por outro lado, a gente pode dizer que os dois países não estão interessados no aumento de uma escalada. O Irã, porque isso causa uma desestabilidade ao próprio regime e a situação do Irã, uma vez que o Irã, não sendo atacado internamente, eles pagam um preço muito baixo por esse conflito. E Israel, ainda que tenha condições militares de sustentar uma guerra com o Irã, sabe que as perdas seriam muito grandes, as perdas de vidas, as perdas de estrutura, enfim, seria um combate muito intenso, precisaria do apoio norte-americano, que em ano eleitoral é sempre muito mais complicado. Então, não há interesse nessa escalada. Agora, certamente, o serviço secreto jailense, o Mossad, o governo jailense, vai pensar duas vezes antes de qualquer outra execução de um membro do alto escalão iraniano, seja na Síria, no Líbano, em qualquer outra parte do mundo, algo que talvez não acontecesse tanto anteriormente à última execução ao chefe da Guarda Revolucionária responsável pela relação entre o regime iraniano e as milícias na Síria e no Líbano. Com relação ao Hezbollah, então, gostaria que a gente fizesse uma análise desse momento de tensão em relação principalmente à região norte de Israel com esse grupo terrorista. Sem problemas. O norte de Israel e o sul do Líbano vivem um momento de tensão praticamente desde o 7 de outubro. O Hezbollah entrou em conflito com Israel em solidariedade aos palestinos na faixa de Gaza e prestando apoio ao Hamas, mas o Hezbollah também não tem interesse em uma escalada nessa guerra e eles têm interesse em manter as tensões controladas na região norte de Israel, uma vez que eles sabem que as tensões, da maneira como elas estão acontecendo, elas causam prejuízos grandes para Israel, tanto do ponto de vista de eventuais mortes de soldados e alguns poucos civis por causa das tensões, mas também por conta do grande número de famílias que foram evacuadas de suas casas e que representam uma tensão, uma pressão ao governo e um gasto financeiro grande também para esse próprio governo. Então, nesse momento, o que acontece é que a relação com o Hezbollah é de uma tensão controlada, que ela escala em determinados momentos, quando um dos dois lados ultrapassa um pouquinho mais, resolve subir um degrau. Foi o que aconteceu na semana passada. Na verdade, no início da semana, Israel eliminou dois comandantes da ala militar do braço armado do Hezbollah e eles responderam com envio de drones contra a parte da Galiléia ocidental israelense. Enfim, onde eu moro, a situação estava tranquila, mas onde eu estava no momento, nem tanto. E eu presenciei a queda de destroços do drone e tive durante um alarme nesse momento. Então, foi um momento de escalada, mas que pouco tempo depois retornou à normalidade, que é uma tensão controlada. Essa perspectiva dessa tensão controlada, ela tem um problema muito sério, que é... ela não lida exatamente com os imprevistos que podem acontecer. E um foguete que cai no lugar errado pode desencadear numa guerra de longo alcance, quando a gente vive esse momento de tensão. Exatamente. Agora, João, com relação a Rafá, né? O governo, o primeiro-ministro, já anunciou que vai ter, sim, uma operação em Rafá. Me causa, assim, uma certa apreensão? A partir do momento que o governo já divulga isso, toda a imprensa internacional divulga também, ou seja, o comitê de guerra ali vazou, fez questão de vazar essa informação e deixar muito claro. Como é que está em Israel, em relação aos moradores, sobre essa expectativa dessa ação mais intensa ao sul da faixa de Gaza, especificamente em Rafá? É difícil imaginar que esse confronto com o Hamas termine, do ponto de vista israelense, sem que Israel não desarme as últimas quatro unidades do Hamas, que ainda estão de pé e elas atuam principalmente na região de Rafá. Então, essa operação está sendo preparada já há muito tempo. Só que a Israel lida com uma situação contextual que é muito problemática, que é a presença de mais ou menos 1 milhão e 300 mil palestinos somente na cidade de Rafá, que, em situações normais, abriga cerca de 250 mil pessoas. O governo norte-americano já deixou claro que não quer que haja outra vez 30 mil, que tenha mais de 30 mil mortos palestinos e uma operação numa região superpovoada, ela não só vai gerar, inevitavelmente, a morte de muitos civis inocentes, como também, do ponto de vista militar, representa um problema, porque quanto mais civis habitarem a região, mais difícil é para as Forças Armadas realizarem sua tarefa, estrategicamente falando. Então, Israel sabe que é fundamental uma estratégia de evacuação dessas pessoas. Então, por um lado, o governo diz que a operação em Rafá vai acontecer. Por outro lado, a gente sabe que são necessárias pelo menos três semanas para a evacuação dessa população civil, para que fique somente um número razoável de pessoas, a ponto que se permita fazer a operação ali. Então, cada vez que Israel ameaça começar a operação em Rafá a qualquer momento, a gente tem que tentar interpretar essa situação como uma das duas possibilidades. A primeira, que sejam operações pontuais, e não exatamente uma operação intensa como foi a guerra até agora. E a segunda, que seja uma forma de colocar pressão sobre o Hamas para flexibilizar suas exigências para um cessar-fogo, para a libertação dos reféns. Porque, uma vez que Israel já deu ao Hamas, nas últimas semanas, praticamente tudo que o Hamas exigia, sem que se assinasse um acordo de cessar-fogo, que foram a transição das pessoas do sul para o norte, ainda que de maneira limitada, a maior entrada de ajuda humanitária, ou até a diminuição de forças israelenses na própria faixa de Gaza, e o Hamas começa a subir o tom e exigir mais de Israel, a Israel resta somente uma única posição razoável, que seja, na verdade, pressionar o Hamas do ponto de vista militar. Que é o quê? Ou vocês topam a nossa proposta ou a gente vai atacar a Rafá. Então, observando isso nesse momento, acho que isso funciona como uma estratégia de pressão e que, caso não funcione, pode se tornar uma realidade. Mas, até que se torne uma realidade, Israel precisa de um plano de evacuação, o que ainda não existe. Certo. E a gente vai seguir acompanhando de perto, né? Tem muito civil, inclusive, também, não se sabe onde estão todos os reféns. Então, vamos seguir acompanhando. João, boa noite para você aí, Israel. Muito obrigada pela participação. Para a gente foi muito importante aqui te ouvir, para ter um depoimento, realmente, da impressão aí local, e não só das agências de notícias, dos correspondentes. Então, foi muito importante, você somou aqui na nossa cobertura, viu? Uma boa noite para você, Israel, e até a próxima.